Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Brunão de Itapoca. Eu estou aqui, subindo aqui em direção a Serra do Pispinho. Estou ali atrás, meus amigos. Meu amigo Zé Carlos, do canal Realidade da Natureza. Ele aqui é o nosso guia de hoje aqui, dessa trilha que nós estamos fazendo aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. Aqui é o Bruninho. Nós temos o equipamento aqui. O Bruninho do canal, Bruninho da cidade do Três Crimes. Bruninho do Três Crimes, né? Bruninho, Três Climas. Nós vamos seguir aqui por esse caminho aqui. Vou olhar aqui para vocês. Seguir aqui por esse caminho aqui, certo? O Zé Carlos aí vai fazer a frente. E aqui tem a pista subindo para a Serra, Assunção e tal. E ali está Itapoca. Então vamos lá, o Zé Carlos vai fazer a frente aqui. Nós vamos seguir esse caminho, certo? Ah, isso aqui é uma das principais grotas que enche o açude da nação. É isso, Zé Carlos? Aqui, pessoal. Lá do topo da Serra. Lá do topo da Serra, né? É. Então aqui deve ser muito bonito, né? Quando está cheio, né? Você vê que quando tem essa areiazinha mais grossa, é porque é sinal de água, né? É, onde a água passa e deixa a areia bem solta, né? É. Aqui é muito bom de legumes. É, né? É o contrário do que o pessoal pensa, né? O pessoal pensa que em lugar seco não dá nada, né? Aqui nem é tão seco. Aqui é um lugar que tem muito... Como é que chama, Zé Carlos? É olho d'água, né? Tem, tem muitos olhos d'água. Aqui no inverno é uma riqueza. Nessa época, a água fica seco assim, mas ainda existem os olhos d'água de vários pontos aí por cima e eles se mantêm ainda quase nascentes, né? Com as fontes ainda. Sei. É, minando a água. Muita água ainda. Verdade. Aqui estamos indo em uma sombrinha aqui agora. Tem um juazeiro, né? Aqui em cima, tá vendo? O Bruninho aqui vai iniciar o vídeo dele. Então, quem quiser ver a versão aí do Bruninho. Bruninho, três climas. Ele vai iniciar o vídeo aqui dele também agora, certo? Estão aqui, subindo aqui a Serra do Crispim, pessoal. Lá atrás estão meus amigos ali, meu filho, né? Olha só aqui atrás essa paisagem, ó. Lá na frente dá para ver a Itapoca já, lá na frente, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, lá. A Itapoca. Nós estamos aqui explorando a natureza. O pessoal está lá atrás, né? Vem aqui, Arthur. Faz aqui. Tá cansado? Não. Não? Não. Vamos atrás dos cajueiros ali. Não achariam os cajus. Olha, aqui já tem bastante cajus já aqui, pertinho. Aqui atrás, ó. Cajueira. Caju ali, ó. Vendo? Vocês estão vendo aí? Por ali assim, ó. Caju. E lá para cima tem mais. Aí você vai passar a cola ali. Vamos tirar cajus ali para comer cajus até as horas. Aqui, pessoal, na Serra do Crispim, né? É muito popular, né? Esse local. Porque... Enquanto a gente tem muito olho d'água, né? Aqui, o que aparenta ser local seco, é totalmente o oposto, né? Aqui tem, no caso, subsolo, né? Subsolo aqui é muito farto, né? Muito fértil. Se alguém plantar aqui milho, vai nascer, entendeu? Plantar feijão, vai nascer. Aqui é o lugar que os frutos são colhidos, né? Com força mesmo. Aqui já tem os milhos secos já. Tá vendo aí, ó? É para de milho, né? No caso. Aqui tem uma estradinha que nós estamos seguindo. Eu peço aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal. E vai compartilhando aí. Estamos chegando aqui, no local. Olha aí, ó. Aí tudo é passagem de água. Vai lá para o açude da... Da nação, né? Depois, sucessivamente, vai para o Poço Verde. Então, pessoal, nós estamos indo aqui agora. Com o amigo Zé Carlos ali, nosso guia. Mostrar aqui para a gente o olho d'água que tem aqui, né? E o que ele está falando ali no vídeo dele. Que eu achei interessante também falar de novo, né? Vocês veem aí o chão, né? Seco e tal. A... A paisagem seca. Isso aqui... Isso aqui é... Não se engane, não. Como ele diz, né? Não se engane. Porque... É... Só visual, entendeu? Porque aqui é um local que é rico em água, entendeu? Vamos no local aqui para vocês verem, ó. Ali já fica bem mais verde. Ó. Local bem mais verde já lá na frente. Vamos aqui encontrar o nosso primeiro olho d'água, certo? Tá, chegando aqui. Nesse instante a gente mostra o bichão seco, seco. Mas aqui você está vendo, ó. Olha só como tem água. Incrível, né, Zé Carlos? É incrível, viu? Isso que eu falei. Não se engane de achar que essa região... Porque tem muitos locais secos, secos. Não existe água, não existe. Aí, ó. Muita água aqui. Então... Zé Carlos aqui tem... Tem o costume de fazer limpeza, né? Zé Carlos, fala aí um pouco sobre o teu... Teu trabalho aqui no YouTube, aqui em Itapoca. Sobre o Zolidá, que você... Que é mais a sua área, né? Fala aí um pouco aí para o pessoal. Pois é, Brunão. Aqui, essa região do Crispim... É uma das regiões onde eu tenho explorado muito, né? Para fazer meus conteúdos. Mostrando essas belezas que nós temos aqui nessa área. É uma área muito bonita aqui no Crispim. Todo mundo que mora aqui na região mais próxima. Nos bairros mais próximos, que é o bairro da Ladeira onde eu moro. O pessoal sabe que aqui é muito bonito. Então, o meu canal é mais voltado para essas áreas de natureza. De matos, né? De vegetação. E eu sempre estou passando por aqui. E às vezes eu passo no olho d'água desse. Eu me admiro muito. Porque a gente vê o terreno muito seco. Mas tem essas fontes d'água, né? Umas fontes d'água que só precisa mesmo de um cuidado maior. Para poder a gente ver a beleza com mais nitidez, né? Isso aí. Esse lugar aqui, você já fez alguma coisa aqui ou ainda não fez? Já. Já fez? Já fiz uma limpeza aqui. Nessa área mais central, certo? Ah. E aí, eu até gravei um vídeo aqui. Está no canal, não está? Está no canal. E hoje está desse jeito porque como aqui, olha, é coberto de plantas e árvores. Que é o certo, né? Devido a essas árvores, é que faz com que esse olho d'água sobreviva, né? E faz, você tem noção mais ou menos de quantos anos isso aí existe aqui? Ó, desde a época que eu frequento essa localidade, existe esse olho d'água aqui. Esse olho d'água aqui, ele é antigo. É, né? Ele é antigo. E aí, o pessoal já fizeram essa cerca aqui, já para proteger. Preservar, né? É, para preservar mais, né? Devido. Eu acho que para preservar a limpeza, né? E os animais não entrarem tanto aqui, né? Aham. Aí, hoje está aí o olho d'água ainda. E talvez, se uma época de escassez de água na nossa cidade, no nosso bairro aqui mais próximo, né? É. Com certeza a gente vem se socorrer aqui. Porque lá embaixo, tem outro olho d'água aqui, o pessoal lavava roupa, tomava banho. Sei. Devido a falta d'água na nossa cidade. Vamos subir aqui, vamos para outro lugar. Aliás, não estava. Olha como é bonito aqui. Aqui é um... Aqui passa um riacho, né, Zé Carlos? É, aí passa um riachozinho. Passa um riacho aí, vem lá de cima, passa aqui. E desce, né? Aqui vai lá para o... Para lá na nação, né? É. Aí depois vai para o Poço Verde, né? Quando tu enche lá, né? É. Alguém de vocês aí sabe o nome dessa abelha aqui, ó? Vou botar mais perto aqui para vocês verem. Quem sabe o nome dessa abelha? Algumas pessoas dizem que é tal de jandaia. Será que é isso mesmo? Só fala que... Como é, Zé Carlos? Se for a jandaia mesmo, porque um colega meu falou que é jandaia. Se for, o mel dela é muito bom para gripe, para todo tipo de... É, é docinho mesmo, né, o mel dela? É. Ela produz muito ou não? É pouco. Pouco, né? Mas é pouco mesmo que a gente precisa, né? É pouco mesmo para remédio, né? É. Pessoal, o tamanho desse pé de cajazeira, cara. Aqui, ó. Deixa eu ir para cá para vocês verem. Olha o tamanho. Grande, viu? E grosso. Olha ele, hein, Bruno? Olha ele, viu? Bruno, ia achar bom, essas coisas. Olha, pessoal, que lugar fantástico. Bonito. Olha isso. Vai compartilhando aí, pessoal. Vai compartilhando. Se não for, se inscreva, viu? Estou ligado. Estou ligado que você não se inscreve aí. Assiste, mas não se inscreve. Cansado, viu? Ó. Mara verde, né? Bonita. Ó. Meu filho ali. Na frente. Escorregada, não. Cuidado. Tem outro olho d'água aqui. Aqui, pessoal, a quantidade de água que tem aqui descendo. Esse aqui dá de encontro para aquele lá, Zé Calo? Ou não? Oi? Esse aqui dá de encontro para aquele lá ou não? Dá de encontro, assim, né? É, né? É. Essa água que escorre passa lá ou não? Não, né? Não, ela não chega até lá, mas... Ela entra na mesma grota, mas seca bem ali na frente. Ah, é, né? É. Tem um... Você é o que? Sapo que tem aí, é? Deixa eu ver. Olha aí. Mais perto aí. Tem uns besouros, o quê? Olha aí, tá mexendo nesse instante. Acho que é um besourozinho que tem na água. Eu tô vendo aqui. Tá bonita aqui. Não tá muito... Aqui sempre é assim, né, Zé Calo? Verde, né? Sempre é assim. Olha só. Olha aí, ó. Lá pra cima, então, ó. Essa área ali é toda molhada, ó. Essa área ali em cima, ó. Qual? Ali em cima. Ali. Lá, né, ó? É, essa rebanceira aí, ó. Esse barranco aí. Ali, né, ó? Tudo molhado. Aqui também é uma grande fonte d'água. E aí, Zé Calo, sobre essa planta aí, você tem a dizer? Pronto. Nós subindo aqui essa serra, a gente passa por um pé de pacoteiro como esse aí, né? E no último vídeo eu gravei aqui, nesse local, e tinha uma fruta, né? Um fruto, como eu ia dizer, do pé de pacoteiro. E no fruto tem aquelas lãzinhas, parecem algodão. E aí, olhando aqui pro chão, né, agora, eu tô vendo aqui, né? Muitas dessas lãzinhas, ó. Deixa eu ver. E aqui nela, ó, existe uma semente, ó. Deixa eu dar uma folga aí. Existe uma semente, ó, parecido com uma pequena semente, né? Que eu acho que, além dela nascer, né? Também ela serve de alimento, né? Pros pássaros, né? Sim. Bom, eu vou subir aqui, nesse barranco aqui. Vou ver se eu consigo pegar o fruto dessa arvorezinha aqui. O nome dela é pacoteiro. Eu acho muito interessante, porque ela dá um pelozinho. Ela tem um, não é pelo, é lanço. É uma lanço. Eu vou pegar aqui. Vou levar aqui. Pra essa área mais aberta. E vou mostrar aqui. Vou dar um pulo aqui, porque aqui é meio alto. E aqui tem, tem o fruto, né? Do jeito, da forma que fica. Ó, muita lã. Certo, ó. E seria muito bom se a gente pudesse mostrar uma flor. Esse é o famoso, é o mesmo algodão que a gente chamava antes? É não, né? É não, é não. Esse aqui não é o algodão, não. Esse aqui é, é... É o nome dele, da árvore, é pacoteiro. Aí ela cria essa lã aqui, mas não é, não é não o algodão, não. Certo, ó. Aí ela voa, né? E se espalha a semente. Ó, daqui mais, ó. Vou espalhar aqui. Interessante, né, mano? É interessante, viu? É que a natureza cria um negócio assim tão diferente, né? Pois é. Parece um tecido mesmo de roupa, né? É, pois é, dá a entender que dá... Parece muito aquelas coisas de urso, de ursinho, que bota dentro do ursinho, né? Tá muito parecido, viu? É, muito parecido. Tá parecido. Parece aquela lã, né? Parece. É, parece. Isso. Quando ela se espalha, ó, aí a natureza se encarrega de resolver aí o que é que deve ser feito dela. Tipo, pode servir para alimento das árvores, né? Porque no centro dela aqui, ó, Bruno, tem uma semente, ó. Eu não sei se as árvores, se as aves podem comer isso aqui. Eu acho que sim. Ó, certo é o jeito. Ela se espalha tudo. Aqui, pessoal, chegamos aqui em mais um olho d'água. Acho que é o terceiro, né? Esse vídeo. Aí, ó. Caldo de sombra. Aqui tem um... Onde junta água que vem d'ali, né? Aí. Aí, ó. Polho d'água top, viu, aqui? Aí, ó. Bem limpinho, viu, pessoal? Bem limpinho aqui, viu? Aí, ó. É fácil não, viu? O calor desse aqui. Chegar até aqui. Ó, pessoal, próxima semana vai ter acampamento aqui, certo? Quem aí assistiu esse vídeo aí, fique sabendo. Vamos passar a noite aqui. Fazer uma fogueira, entendeu? Claro, com preservação, né, da natureza. Vamos tentar preservar o máximo da natureza. Sem denigrir, né, a natureza. Nada desse tipo, entendeu? É não passar a noite aqui. Fazer uma fogueirinha, entendeu? É... Com madeira seca. E... Caçar um vídeo de armar uma redinha aqui. E passar a noite. E ficar até o outro dia, certo? Pessoal, aqui onde nós estávamos aqui agora, né? Esse local aqui, que é uma mangueira, né? Então nós vamos seguir aqui, para o outro caminho. Nós vamos aqui em busca dos... Dos cajueiros, né? Para nós pegarmos os cajus e levar para casa. Que é pé de ato, né, pessoal? Conhecido aí no sul como pinha, né? É, exatamente. Está aí bem nesse caju, ó. Já tentando... É... Desufluir, né? Desse... Fruto, que é o caju. Pessoal... Aqui... Então pessoal, estamos aqui, ó. Embaixo do cajueiro. Pegando aqui uns cajuzinhos. É todo mesmo. Aí. Não pega mais. É muito grande. Aí, ó. É um caju enorme de grande, certo? Muito grande. Ele é um caju... Aqui agora mostrar aqui o... O tronco do cajueiro aqui, né? Para ver aqui se vocês têm a noção da idade dele, né? Como ele é velho. Grande. Muito grande o cajueiro. E um com um de dois também, né? Aí, ó. Cheiro muito forte, pessoal, de caju. Olha só, pessoal, como é esse aqui. É grande. Olha aí, ó. Tem três caules ali na saída ali. Para três lados, três direções. E as... E os seus galhos encostam no chão, né? A joelha é assim, ó. Isso aqui é bem... Bem grande também, isso aqui, ó. Né? Ó. Bem grande também. Tá vendo? Então, ali... Vamos continuar aqui a buscar os cajus, certo? Eu vou já degustar isso aqui, ó. Rapaz, mano. Não faça inveja não, rapaz. Olha aí. Eita, chega a pinga aí, mano. Olha o buninho aí, ó. Aqui tem também, né? Olha o tanto aí. Também tem ali na mochila. A mochila tá cheia ali, a mochila. Eu já comi também. Com certeza, aqui tem muito saura, né? Agora eu me lembrei do... Bom. Do coquetelis. A mochila desse, certamente, deve ter muito saura. Muito bom. Muito boa, né? Aqui, logo, aqui embaixo, morava na família, né? Tô molhado. Morava aqui no próximo. Hummm. Já mata... Já mata a sede e a fome, já. Aqui um ninho, ó. Vem aqui. Ó. Viu um caju ali de longe, pessoal. Tá parecendo mais um pé de... Parece mais uma... Sei nem o quê. Uma fruta bem grandona, pendurada. Aqui, pessoal. Aquele caju veio de longe. Vê se eu consigo pegar eles. Caju grande, cara. Aí, ó. Vigilão, esse caju aqui. Aí, ó. Vigilão. Aí, ó. É, Vigilão. Vamos voltar, vamos. Aí, ó. Ó, tá. Nós estamos chegando aqui, pessoal. Nós estamos no cajueiro ali atrás, né? Estamos aqui numa área molhada. O Zé Carro tá ali na frente. Aí, vamos pro canal dele também. Lembrando que aqui é a Serra do Crispim, certo? Aqui é a Serra do Crispim, certo? Ó, tem muita água ali, ó. Um riacho, né? Olha aí, gente. Pode dar uma perna dessa alta aqui só. E você pode vir aí, ó. É. Esse peixe que é seco. Tem muito verde. Vendo? A famosa fava brava. A famosa aqui é a fava brava, ó. Fava brava? É. Conhece isso aqui pro fava brava. Olha aí como tem aqui fava, ó. Você está focando aqui, para ver. Eita, tem muita fava aqui. Aqui dá passagem molhada, né? Aqui, ó. Tem uma passagem, ó. Aqui, você está vendo aí, ó. Muita água ainda. Engraçado, né? É uma parte tão seca. Tem uma parte mais... Olha aí, meu irmão, ó. Olha aqui a água aqui, ó. Legal, né, mano? E aqui eu nunca filmei, não. Primeira vez. Isso aqui é uma olha d'água? Será? Não, aqui não é olha d'água. Não parece ser um olha d'água, não, mas... Acho que vem dali, mano. Aqui é uma grotazinha, certo? É. Vem lá de cima ainda, né? É. Ela acabou... É. Água ainda aqui. Ela vem dali. Ela vem aí de cima, né? Aqui nessa parte. E quando chega aqui, ela vai finalizando essa água. Olha mais essa água aqui. Ela passa filtrando, né? É, passa filtrando. Isso aqui sai mais limpo, né? Esse lado. Aqui é uma espécie... É uma espécie de uma fonte d'água, porque um tempo desse, né? Não seca. É. Aí ela desce aqui, ó. Um calor desse, tem esse tanto de água aqui, ó. E as plantinhas mesmo, olha. Bem verdinha mesmo. E tudo do lado aqui tá verde, né? É, tudo verde, ó. Um verdinho aqui, ó. Muito verde. Então... Então, pessoal, né? Vocês viram aí que nós gravamos o conteúdo, né? Hoje aqui, na Serra do Crispim, certo? É... Teve... Vigamos muito paju, né? Fizemos muita coisa. Mostramos muita coisa. Mostramos o caminho aí. Tem pé de mangueira, tem pé de caju, pé de bananeira, certo? E... Minha mochila aqui, ó. Tá cheio de caju. Cheio de cheirinho aqui, tá bom. Comer caju lá em cima, moado. Cada dia a gente vai vir aqui pra fazer um... É... Tipo... Acampamento, né? Vamos acampar aqui. E... Vamos passar a noite. Vamos fazer uns vídeos, né? Fazer uma fogueira. A gente sabe fazer um churrasquinho, né? Pra passar a noite. Pra ter um papo, né? E... Rolar um conteúdo legal, né? Porque... A gente é aventureiro, né? A gente gosta de fazer vídeos, assim... Na região, na natureza. E isso aí é um sonho da minha vida, certo? É um dos sonhos da minha vida. Que é... Fazer um acampamento, certo? Então... Agradeço a todo mundo que ficou até agora no vídeo. Aparecendo pra vocês aí outros vídeos na tela, certo? E... Fica aí, galera. Até a próxima.